Eu tiro uma onda com você? É? Como eu não vou tirar onda com você? Como que eu não vou tirar onda com tu, cara? Como que eu não vou tirar onda? Como que eu não vou tirar onda com tu, cara? Como que eu não vou tirar onda com tu? É? Como que eu não vou tirar onda com tu? É? 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 Vai querer jogar? Você vai querer? Eu quero Eu quero, eu quero não fazer essa merda Vamos jogar aí